e agora você vai aprender em qual momento usar viés reto ou viés enviesado como cortar as duas formas e também a costura eu me chamo rosângela leite sou professora de costura criativa e de patchwork e hoje nossa aula número 4 vai ser sobre viés fica vem comigo pra aula um pouquinho sobre os tecidos a sua referência sempre vai ser a uréola do tecido que é essa parte onde nós temos a identificação do fabricante do distribuidor você tem essa marcação nos dois lados né quando o tecido ele tem em média um metro e meio de largura 1,40 você tem a uréola dos dois lados e uma dica muito importante é você preservar pelo menos um lado da uréola para você saber qual a localização do fio reto isso é muito importante principalmente quando você precisa cortar uma técnica e ela não pode ser no enviesado tem que ser no fio reto ou até mesmo identificar para corte de viés como hoje a nossa aula vai ser sobre viés eu tenho aqui um corte de tecido eu já não tenho mais a auréola do outro lado mas como eu tenho desse eu consigo identificar que nesse sentido da vertical e nesse sentido da horizontal fazendo um ângulo reto eu tenho o fio reto que é o fio onde eu não tenho elasticidade então quando eu estiver produzindo uma peça em que o viés tenha que ser reto porque eu não tenho nenhuma curva no meu trabalho eu vou cortar o viés no sentido reto na largura do tecido eu posso cortar tiras de um metro e meio ou eu posso cortar na altura que eu comprar o meu tecido se eu comprar um metro de tecido eu posso tirar o viés com um metro ele vai estar no fio reto o nosso tecido ele pode ser composto por vários fios de diferentes espessuras a trama ela é composta pelo cruzamento dos fios então esse cruzamento faz com que no fio reto se você esticar ele não vai esticar porém no enviesado eu tenho elasticidade ó viu se eu puxo aqui na diagonal na diagonal eu tenho elasticidade e quando eu corto viés na diagonal eu posso usar para os meus trabalhos que são em curvas e como eu vou cortar esse viés na diagonal eu tenho que trabalhar com ângulo de 45 graus se você não sabe trabalhar com ângulo de 45 graus basta você dobrar o seu tecido como se ele fosse uma fralda essa inclinação tem 45 graus se você usar a sua régua posicionar a marcação do 45 em qualquer linha da base você observa que a inclinação é a mesma do tecido dobrado em fralda então a primeira dobra é no ângulo de 45 graus e é nesse sentido que nós vamos cortar as faixas eu posso não desperdiçar o tecido cortar nessa dobra vou usar a tesoura o meu tecido ele tem 40 centímetros de largura quanto maior o tecido menos emendas você vai ter nas faixas do viés que você vai cortar enviesado essa medida vai ser a altura da faixa do meu viés então você vai medir a circunferência ou medir toda a área linear que você tem se ela tiver curvas nas extremidades para saber quantas tiras você vai precisar e qual largura você vai usar normalmente nós temos eu trabalho com duas medidas 3 centímetros quando eu quero usar o viés enviesado para o vivo ou para o reto e 5 centímetros para acabamento de trabalhos em patchwork jogos americanos acabamento interno de bolsas e mochilas você trabalha com uma faixa de 5 centímetros seja reto ou enviesado e para cortar essa faixa se a altura não cabe dentro da base eu dobro ao meio a dobra vai ser a minha referência de corte então eu vou posicionar a dobra aqui o acerto eu faço a limpeza e a partir então eu vou cortar 1 2 3 4 5 quando você corta o viés enviesado ele já sai no ângulo para você costurar a finalização aqui ó a terminação do tecido ela permanece então você vai ter que fazer um ajuste para continuar com a outra tira então aqui se a minha faixa tem esse sentido eu tenho que cortar nesse sentido então eu posso usar a própria tira e corto no no ângulo de 45 graus eu tenho que fazer esse acerto para poder fazer as emendas vou te explicar agora como unir as tiras do viés que você acabou de cortar para quem não tem muita prática você vai pegar uma régua de margem e vai riscar margem de costura como eu trabalho com a máquina doméstica eu vou trabalhar com 0 75 centímetros ou sete milímetros e meio faço a mesma marcação nos dois lados você pode marcar todas as tiras o importante nessa marcação é o encontro dessa margem com essa vou alfinetar eu entro com o alfinete exatamente na marcação pelo lado direito ele passa e sai na mesma marcação tem que sair na linha faço isso nas duas marcações estico e o alfinete ele tem que ficar retinho se ele ficar retinho você marcou certo seguro aqui vou colocar o alfinete na posição né para poder costurar costurar alfinetei a primeira já posso alfinetar todas as outras eu já posso ir para a máquina com todas as faixas alfinetadas prontinhas para costurar mais importante mais importante do que alfinetar marcar seguir aqui a orientação que eu acabei de falar essa marcação final da linha ela tem que terminar junto com o tecido nos dois lados tá a linha tem que terminar no encontro aqui desse biquinho vamos para a máquina que eu vou te explicar porque quando você for costurar o viés desce a agulha o ponto é o dois e meio esse encontro você encosta na agulha a costura passa e observe que o tecido ele fica retinho aqui e ficou justamente pelo processo que eu fiz aqui com vocês agora eu vou ensinar a como fazer a mesma costura na tira de tecido cortada no fio reto eu vou cortar o viés no fio reto eu não tenho a auréola nos dois lados do tecido e para eu ter certeza que o tecido vai sair retinho a minha tira vai ficar certa eu tenho que colocar a auréola na linha o lado que eu tenho e dobrar o tecido mantendo a dobra agora numa das linhas aqui da base estico o tecido ó permanece em cima na linha e a régua aqui embaixo eu vou colocá-la retinha na linha eu já posso cortar a tira de 5 centímetros quando você acaba de cortar a sua faixa de viés ou até mesmo um trabalho de patchwork feito em tiras você vai abrir a sua faixa vai colocar numa superfície que você consiga olhar toda a faixa para ver se ela ficou retinha ficou não fez porque quando está errado um lado você não consegue encostar na linha enquanto todo o restante da tira você consegue então dá para perceber logo que alguma coisa saiu errada tá então essa faixa foi cortada corretamente e eu tenho outra faixa já cortada que agora eu vou explicar como eu faço a união quando o viés é no fio reto uma das faixas com o direito para cima eu posiciono a outra cruzando no ângulo de 90 posso até verificar o lado que eu quero fazer a emenda é nesse posso dar um leve vinco aqui eu já sei que a inclinação dos 45 graus vai ser nesse sentido eu deixo o tecido passar um pouquinho em cada lado que é para formar esse ângulo aqui ó esse cantinho de 90 graus que aí fica mais fácil para eu riscar vou costurar vou costurar exatamente nessa linha na diagonal primeiro vou alfinetar já posso alfinetar todas as faixas que eu queira fazer a união e aí para você não se confundir de qual a posição correta você vai deixar essa para cá coloca a faixa que você acabou de alfinetar com a estampa para cima e vai posicionar a nova faixa na mesma posição mesma inclinação de marcação para fazer a costura eu desço a agulha e esse cantinho aqui de 90 graus onde a marcação ficou ali no cantinho eu também encosto na agulha se por qualquer deslize a minha marcação sair do lugar pelo menos eu estou garantindo que a costura vai ficar correta sai lá do cantinho ó comecei e terminei no mesmo ponto posso cortar deixando margem de olho cortar na tesoura ou eu também posso pegar a régua de margem e riscar abro a costura e o viés também ficou certinho finalizando só eu já posso tirar essa pontinha que fica aqui agora você já sabe como cortar o viés e como fazer a costura se inscreva no canal compartilhe e deixe seu comentário isso vai me ajudar a divulgar mais ainda o meu trabalho até a próxima aula até a próxima aula